Vai, já vem aqui, vai Cara, eu vou tirar essa peça de pessoa Ela tá gravando Vai, vai Tem que tá me ouvindo Ah, só se eu não me ouvindo, que se eu não me ouvindo Ó, os caras de caramba Você que eu sei que é isso, mas tem que ser isso Não, não, não Não, 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 não O que é isso? O que é isso?